É hora de conectar as principais notícias do dia. A partir de agora, Jornal da Tarde. Giraçol FM. Angola, boa tarde. Começa agora o seu jornal. Vamos aos principais destaques. Cidadãos do Golfo 12 e Noanda clamam por mais serviços sociais na zona. Cidadã Nacional detida por dívida de cerca de 6 milhões de quanzas numa unidade hoteleira onde está hospedada há mais de 3 meses. Do futebol, do esporte nesse caso, Angola estreia-se com goleada no cano de futebol para amputados. Da atualidade internacional, calma restaurada em Kinshasa após tentativa fracassada de golpe de Estado na República Democrática do Congo. Jornal da Tarde, edição de segunda-feira, 20 de meio de 2024. Tem a garantia técnica de Paulo Quezua, edição de Genete Meio-Dia, apresentação de Emília Pascoal. Estamos a apresentar Jornal da Tarde, aqui na Giraçol FM. Doze horas e um minuto. Sua segurança, sua saúde e serviços. Agora, notícias da sociedade. Outra vez de boa tarde, os cidadãos do Distrito Urbano do Golfo 2, Pedro Gaspar, Odete Predo, Pedro e Joaquina Neto, apontam os problemas ligados ao saneamento básico, água potável, criminalidade, empregabilidade, energia elétrica, como principais preocupações que o novo Conselho de Moradores do Distrito deve levar aos administradores distritais e municipais. Pedro Gaspar, André Daniel. E há comandantes que defendem eles. E eu vivo essa situação. E o novo presidente do Conselho de Moradores do Golfo, Alberto Zange, prometeu defender os interesses dos moradores e implementar alguns mecanismos de segurança para combater a criminalidade no Distrito Urbano do Golfo. Vamos delinhar cada problema no seu respectivo lugar ou de órgão de competência para então dar a solução e estaremos atrás do mesmo. Com este surgimento da vigilância comunitária, nós vamos implementar a compra de apitos no sentido de afastar aquelas pessoas de alheio que tentaram uma casa. Se todos nós, em um nisso, gritarmos com todo vigor, com zapito, então teremos o poder de afugentar aquelas pessoas que são alheias porque ele vai estar intimidado de barulho de tantos zapitos na área onde ele faz a tentativa. O administrador distrital do Golfo, Pascoal Fortunato, Paulo, disse que vai trabalhar para uma governação participativa. Onde o poder popular é que determina e pensamos de ser eleito um camarada que já interinou a sua atividade como presidente interino, só vem de mostrar qual é a sua entrega nas ações comunitárias. Vamos trabalhar distante a ligação e aliás eu tenho uma forma de trabalhar é não pensar na governação eu, sempre pensamos na governação nós e nós aqui entra também o povo. E o povo, obviamente, entra as comissões do morador. Ouvíamos o administrador distrital do Golfo, Pascoal Fortunato, Paulo, que falava que vai trabalhar para uma governação participativa. Localizado no município do Quilambaquias, na província de Luanda, o distrito urbano do Golfo, tem mais de 600 mil habitantes. E seguimos uma cidadã nacional estadutida, por alegadamente, por dever, mais de 6 milhões de quanzas a uma unidade hoteleira aqui no país. De acordo com o porta-voz do Departamento de Investigação de Ilícito Penais, Quintino Ferreira, a cidadã está no hotel há mais de 3 meses sem pagar. Só efetuou o pagamento as primeiras 48 horas. De lá para cá nunca mais efetuou pagamento nenhum. Sempre que fosse indagada, alegava que ela poderia fazer tão logo que quisesse, porque ela tem condições para o efeito. É uma empresária de grande sucesso. É uma mulher empoderada, então não tinha qualquer dificuldade em efetuar o pagamento da estadia neste hotel. Mas o que é certo é que ela está há mais de 3 meses hospedada, desfrutando de todo o luxo, usufruindo esse luxo, que dispõe essa unidade hoteleira, mas sem qualquer pagamento. A direção do hotel consultou a intervenção da Polícia Nacional e que de seguida, então, fomos fazendo um acompanhamento. O que acontece é que a senhora não conseguia sair do hotel, porque não encontrava espaço para o efeito. De acordo com Quintino Ferreira, a cidadã terá alegado que está grávida. Fato negado pelas autoridades, igualmente negou o fato da mulher ser empresária. Indagada ainda pela Polícia Nacional, a mesma alegou que tinha uma gravidez de risco, então tinha de ser dado algum cuidado especial. Uma situação também foi apurada de que não tem gravidez nenhuma e agora ela já começa a mostrar outros argumentos, mostrando aqui sinal também de arrependimento. O que é certo é que a dívida dela com este hotel já ronda acima de 6 milhões de quanzas, o que de certa forma também está provado já é que ela não é empresária nenhuma. Foi um argumento apresentado para poder dar garantia de segurança à direção do hotel e assim desfrutar deste conforto sem qualquer pressão da direção do hospital. Ouvíamos o porta-voz do Departamento de Investigação de Lícitos Penais, Quintino Ferreira, a propósito da detenção de uma cidadã que está hospedada numa unidade hoteleira há mais de 3 meses, sem pagamento e com uma dívida que ronda os mais de 6 milhões de quanzas. Cerca de 350 denúncias foram registradas pelo Instituto Nacional da Criança durante a semana passada através do terminal SOS Criança 15015. A informação foi avançada pela porta-voz do INAC, Rosalina Domingos, que destacou os casos de violação sexual registrados nas províncias do Cunene e Luanda e no município do Kazenga, onde a vítima era abusada pelo próprio pai. De acordo com a denúncia, o abuso foi perpetrado pelo próprio pai, de 30 anos de idade, que abusa da filha desde os 12 anos de idade. Uma situação que a família do agressor tem domínio, pois a vítima sempre recorreu a eles a solicitar ajuda, mas sem sucesso. Na província do Cunene, rececionamos 9 denúncias, com destaque para uma de abuso sexual ocorrido no município de Namacunda, em que a vítima é uma criança de 9 anos de idade. De acordo com a denúncia, o abuso foi praticado por um vizinho de 25 anos de idade, que se aproveitou do fato da criança estar sozinha em casa, introduziu-se na residência e, sob ameaças, consumou o abuso, estando mesmo já detido e a vítima receber tratamento médico. Rosalina Domingos reportou ainda casos de agressão física no município do Quilamba, que acha-se em Luanda. De acordo com o portavoz do Inac, as vítimas eram duas menores, de 9 e 12 anos. De acordo com as denúncias, a criança de 9 anos de idade tem sido recorrentemente agredida pela madrasta, que a espanca com vários objetos, deixando-a muitas vezes com ferimentos graves. Já a criança de 12 anos é proveniente de uma outra província e tem sido agredida fisicamente, pela tia com quem reside a mesma espanca criança, fazendo recurso a fios de energia. Deixando-a com hematomas no corpo todo. Informar que as crianças foram temporariamente acolhidas em um dos lares de acolhimento e as agressoras estas já estão detidas. Ouvimos a Rosalina Domingos, porta-voz do Instituto Nacional da Criança, a propósito das cerca de 350 denúncias recepcionadas pela instituição no período de 12 a 18 de maio. As províncias que mais ocorrências registraram foram as do Namib, Zaire, Cunene, Luanda, Benguela, Cabinda e Lunda Norte. Agora, política de Angola e do mundo. O desenvolvimento da indústria e comércio, fator crítico de sucesso para diversificação econômica e autossuficiência alimentar, é o tema central do 4º Conselho Consultivo. O governador da província de Luanda, Manuel Homem, declarou que é importante soluções para o aumento da produção nacional. Estamos aqui hoje a acompanhar e certamente a discutir as melhores soluções para o aumento da produção nacional e também a nossa capacidade de darmos de comer às famílias, será certamente a maior satisfação que as nossas populações poderão ter de um setor tão importante como é o da indústria e comércio. Por isso, quero aproveitar para que os diretores provinciais que estão hoje aqui conosco possam aproveitar também as potencialidades da nossa província. Por outro lado, Excelência Senhor Ministro e caros presentes, a província de Luanda representa das províncias com maior PIB ao nível do nosso país. Por isso, continuamos a augurar que o setor da indústria e comércio continuem a prestar uma atenção muito especial à província de Luanda, tendo em conta o impacto do ponto de vista econômico e do ponto de vista das indústrias que representa para o país. Na ocasião, o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingues, disse que com este plano pretendem desenvolver mais a indústria transformadora no país. Pretendemos com este plano tornar a indústria transformadora nacional mais robusta, diversificada e tecnologicamente capaz e, naturalmente, um setor de comércio mais organizado e competitivo. Para responder, não apenas aos compromissos com os nossos parceiros regionais, continentais e globais, mas, sobretudo, para incrementar a produção nacional com vista a atingirmos a tão desejada autossuficiência alimentar mediante a produção de bens essenciais, de amplo consumo e promoção das exportações. O responsável do setor da indústria e comércio disse ainda que o Governo Angolano vai continuar a criar condições para o setor privado investir no desenvolvimento da indústria e comércio. O Governo Angolano, na qualidade de entidade facilitadora e reguladora através das suas mais diversificadas estratégias para impulsionar a economia nacional, vai continuar a criar as condições para o setor privado investir com sucesso no desenvolvimento da indústria e comércio, por meio de parcerias público-privadas, para o desenvolvimento das infraestruturas industriais e comerciais, descentralização e simplificação de processos e procedimentos administrativos. Ouvíamos o Ministro da Indústria e Comércio, Rui Mingãs, durante o quarto Conselho Consultivo que decorre hoje com o tema o desenvolvimento da indústria e comércio, fator crítico de sucesso para a diversificação econômica e autossuficiência alimentar. Chegou a hora dos destaques do desporto. Dias de desporto, a Seleção Nacional de Futebol para Amputados derrotou neste domingo à Serra Leoa por 4-0 no estádio Petral Sport em jogada de estreia no campeonato africano que decorre no Cairo, Egito. Em jogo pontual, a primeira jornada do Grupo D, Angola começou a desenhar a vitória muito cedo, aos 5 minutos. Lucas Fungula inaugurou o marcador, marcaram ainda pela seleção Enno Guilherme, Félix Paciência e Pedro Vicente. Com este triunfo, o combinado nacional começa com o pé direito, o resgatar do título de campeão africano perdido na última edição disputada em 2021 na Tanzânia. Angola volta a entrar em cena já nesta terça-feira frente à Tanzânia para a segunda jornada. O último jogo da fase de grupos do combinado nacional será diante do Ruanda, que recordo que o Can é qualificativo ao Campeonato do Mundo 2026. Sagrada Esperança vence o desportivo da Willa e mantém-se-se na corrida do título do Girabola. Zamelec do Egito é campeão da Taça da Confederação Africana. Mais desporto daqui a pouco no desportivo Grande Jogada. E agora, a notícia. O Mundo em Notícias. O Mundo em Notícias. Notas da atualidade internacional, onde destacamos que as ruas da capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, estão calmas depois do exército ter anunciado que tinha frustrado uma tentativa de golpe nas primeiras horas de domingo. Porto-voz do Exército, General Silvian Ekenche, confirmou a prisão dos autores do golpe e a morte do líder da operação. Os residentes expressam sua raiva pelo incidente e apelaram soluções diplomáticas, investigações adequadas sobre como os atacantes conseguiram violar a segurança do país. A tentativa de golpe ocorreu horas depois de um teroteiro na residência do ex-vice-primeiro-ministro, Vital Camer, que neste momento está seguro com a sua família. Sobre o assunto, o analista de assuntos internacionais, Osvaldo Mboko, defende que neste período difícil, para as autoridades, é indispensável uma gestão correta das informações. Eu penso que as autoridades congolesas estão a ver um período difícil, um período sensível e devem fazer a melhor gestão possível das informações. Primeiro, para não criar alaridos e alguma suspensão ao nível do próprio país. E segundo, também para não envolver provavelmente atores que não estejam envolvidos, salvo em situações que de facto se chegar e se comprovar que houve envolvimento de elementos ou pessoas dentro do aparente estado de outros estados, que do ponto de vista prático patrocinaram ou também fizeram parte daquilo que é a arquitetura desse golpe de estado fracassado. O especialista defendeu a necessidade dos estados estarem mais atentos depois do regresso da onda de golpes de estado que se iniciou na SEDEAO. A Angola, enquanto um país que tem, digamos, característica de se tornar um estado diretor, quer na SEAC principalmente, tem que estar atento às várias movimentações que decorrem nesses estados. Claramente que, num primeiro plano, os golpes de estado decorreram maioritariamente nas antigas colónias francesas. Começamos na SEDEAO e já chegou até a SEAC, com o golpe de estado que houve no Gabão. Isto torna com que os estados estejam muito mais vigiantes daquilo que são os acontecimentos que decorrem do ponto de vista prático no cenário internacional e a nível regional. Ouvíamos o analista de relações internacionais, Osvaldo Mboko, a propósito da tentativa frustrada de golpe de estado ocorrida neste domingo na República Democrática do Congo. Hoje, a calma voltou à cidade de Kinshasa. E seguimos com a atualidade internacional. O presidente do Irão morreu no acidente de helicóptero na manhã deste domingo. O acidente ocorreu no domingo, quando a comitiva regressava da fronteira do Azerbaijão, onde Rais inaugurou uma barragem com seu módulo, Arese Aliyev. A televisão estatal iraniana admitiu não haver qualquer sinal de vida nos destroços do helicóptero, numa altura em que as equipas de salvamento estavam a cerca de 2 km do local do acidente. O governo iraniano garantiu que o desastre não irá causar qualquer perturbação na administração do Irão. O presidente iraniano, Ibrahim Rais, morreu aos 63 anos. Rais, que foi eleito em 2021, ainda tinha o mandato até 2025 e era a segunda pessoa mais importante do Irão. Seu dinheiro, mercado financeiro, negócios. Agora, notícias da economia. A economia acontece neste momento, a cerimónia oficial da decisão final de investimento, caminho e assinatura do contrato de venda, da participação do Total Energy no Bloco 20, a Petronas. O Francisco Soares está a acompanhar o evento e outros dados. Francisco, boa tarde. Boa tarde. Numa cerimónia realizada hoje segunda-feira, foi anunciada a decisão final de investimento do projeto Caminho, juntamente com a assinatura do contrato de venda da participação da Total Energy do Bloco 20 para a Petronas. O evento marca um passo significativo no desenvolvimento do setor petrolífero com a Total Energy, transferindo oficialmente seus direitos e interesses do Bloco 20 para a Petronas, uma das principais empresas de energia da Malásia. Este acordo reflete a contínua reestruturação e otimização das carteiras de ativos das grandes empresas de energia, buscando maior eficácia e eficiência e alinhamento estratégico com seus objetivos globais. A assinatura do contrato contou com a presença de autos executivos de ambas as empresas, bem como representantes do governo angolano, subliando a importância económica e estratégica deste acordo para Angola. A Petronas, conhecida por sua vasta experiência e capacidades no setor de petróleo e gás, está agora posicionada para desempenhar um papel crucial no desenvolvimento do Bloco 20, contribuindo para o aumento da produção e exploração de recursos energéticos na região. Este movimento é parte de uma tendência maior de colaboração e investimento internacional no setor energético angolano, que visa não apenas aumentar a produção, mas também fomentar o crescimento económico e a sustentabilidade a longo prazo. Estas são as informações que temos a passar a esta hora. Boa tarde. Boa tarde, Francisco Soares e continuação de um bom trabalho. O Francisco Soares que acompanha a assinatura do contrato de venda da participação do Total Energia no Bloco 20 à Petronas. E é com esta notícia que metemos um ponto final no nosso jornal, mas antes vamos recordar o que foi destaque. Cidadãos do Golfo 2 em Luanda clamam por meios serviços sociais na zona. Cidadã nacional detida por dívida de cerca de 6 milhões de quanzas, numa unidade hoteleira onde está hospedada há mais de 3 meses. Do desporto, Angola Estresse, congoleada no cano de futebol para amputados. Da atualidade internacional, calma restaurada em Cixaça, após tentativa fracassada de golpe de Estado na República Democrática do Congo. Este jornal de segunda-feira, 20 de maio de 2024, teve a garantia técnica de Paulo Kizua, edição de Janete Meio Dia, apresentação de Emília Pascoal. Boa tarde, fique bem. A seguir vem aí o grande jogada. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde. A Girasol FM apresentou Jornal da Tarde.